Hoje aprovamos nesta casa mais uma moção minha de apoio a um projeto de lei federal que estabelece pensão individual e mensal para crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pais e mães vítimas do Covid-19. Continuaremos juntos lutando em benefício e em prol dessas crianças, adolescentes, mulheres e nas famílias em geral. Muito obrigada a todos. Obrigada.